Olá meninas do Ateliê Mundo das Unhas voltamos para o nosso tutorial da carga dupla One Stroke décima unha e a gente vai continuar com a nossa folhinha de carga dupla ainda continuo com os mesmos pincéis eu dei uma leve batidinha aqui na ponta da minha unha com a esponja queijinho utilizando o rosa chá da Acrilex você pode utilizar qualquer esponjinha que você tiver em casa fiz uma meia lua com um esmalte rosinha ou qualquer outro da sua preferência e passei a tinta preta com um pincel fininho eu fiz o contorno dessa meia lua na parte superior, utilizando o fundo do pincel eu coloquei uma bolinha da tinta amarelo canário eu fiz o miolo da minha florzinha, ok? eu vou puxar aqui as tintas rosa, pink e branco pincel de carga dupla em mãos e vamos embora mãos a obra, ok? vamos molhar um lado do pincel na tinta rosa o outro lado na tinta branquinha, ok? ponta branca sempre pra fora a rosinha vai encostar lá na amarelinha, ok? e nós vamos puxar três pétalas, tá? para baixo, ok? encosta a pontinha, puxa uma pétala redondinha saiu a primeira pétala segunda pétala encosta lá, ó, o rosinha no amarelo puxa redondinho saiu a segunda pétalazinha, tá? e vamos finalizar vamos olhar mais uma vez o meu pincelzinho vamos finalizar lá no cantinho, ó, puxando a terceira pétala, ok? lá no cantinho, pincelzinho na mão encosta lá, ó, rosinha com rosa lá perto do meu olhinho amarelinho e puxa pra finalizar a terceira pétala da nossa florzinha, ok? tá? pronto já fiz as três pétalazinhas, tá? eu vou lavar o meu pincel e antes de eu colocar as folhinhas eu vou pegar a tinta de tecido branca e vou fechar cada curva dessa pétalazinha que eu fiz, ó fecho aqui em cima encosto branquinho lá no miolinho, tá? fecho aqui no meio eu vou dar mais forma a essa pétala fecho aqui a segunda pétalazinha de branco lá no cantinho também pronto agora sim, meninas eu vou voltar pra tinta de tecido amarelo canário e verde grama, tá? já lavei meu pincelzinho apertei a ponta do pincel um lado na tinta verde grama o outro lado na tinta amarelinha e vamos embora qual é a parte que encosta mesmo perto da florzinha, hein? é a amarela ou é a verdinha? é a verdinha então vamos lá, ó encosto a parte verdinha, a ponta verdinha eu encosto perto da minha florzinha encostei a ponta verde, ó arrasto para baixo porque a minha flor tá de ponta cabeça, ok? vou fazer mais uma folhinha aqui deste lado vou molhar mais um pouquinho meu pincel ok? ó encosto, tá vendo? ela tem esse entremeio aqui, ó a minha florzinha, ela tem esse sulco aqui esse entremeio aqui, tá? que me permite encaixar uma folha aqui, ó nessa voltinha aqui eu vou encaixar uma folha então eu vou encostar a pontinha verde do meu pincelzinho e vou arrastar o meu pincel pronto duas folhinhas, ok? se eu quiser colocar uma terceira folhinha aqui embaixo aqui do lado, ó eu até posso mas eu vou deixar só duas, ok? vê que... nota que a minha flor ela ficou no formato de balãozinho tá? ó voltei com a tinta de tecido branca ao redor do miolinho amarelo da minha flor pronto ao redor do miolinho amarelo da minha flor eu vou colocar algumas bolinhas feito com a ponta do pincel é o pistilo da flor pronto tá? tinta de tecido preta vou lavar meu pincel tinta de tecido preta no miolinho amarelinho da minha flor aqui, ó na parte de trás, ó e eu vou fazer um contorno pronto vamos lá contorno a folhinha agora lembram? risquinho no meio ó risquinho no meio e contorno em um dos lados da minha folhinha tanto faz o lado esquerdo ou direito pronto do outro lado risquinho no meio contorno em um dos lados da minha folhinha pronto eu vou colocar dois arabesquinhos também na cor preta na minha folhinha do lado da minha folhinha para cima também aqui no meio pronto e a pontinha preta a bolinha preta feita com a ponta do pincel na ponta do meu arabesquinho pronto tá, Cláudia? e essa meia lua que você fez aí na ponta a gente vai fazer um babadinho, tá? eu vou aproveitar essa parte aqui que tá sombreada no meu babado e vou fazer um zigue-zague como se fosse um vai e vem daqui do cantinho até chegar lá na ponta ok? como é um babado ele não tem que ficar 100% certinho não algumas ondinhas vai até lá embaixo eu vou contornando essa meia lua até chegar lá embaixo pronto e agora eu vou puxar um parênteses ao contrário nesse babado o parênteses vou fazer aqui em cima mais uma vez o parênteses a gente faz assim certo? só que desta vez a gente vai fazer ao contrário ele é aberto para fora ok? então pouquíssima tinta na ponta do pincel em qualquer lugar do meu babadinho eu vou puxar bem fininho ó de cima para baixo vários parênteses ao contrário ok? e vamos continuar puxando até chegar no finalzinho da minha meia lua você pode fazer isso com o pincel de contorno também porque tem que colocar pouquíssima tinta aqui ó na ponta do pincel ok? pronto meninas tá feito meu babadinho tá? se eu quiser complementar ainda a minha unha eu posso colocar um brilhinho na na minha francesinha eu vou pegar aqui um glitter translúcido vou pegar esse aqui da Ludurana ó na minha na minha francesinha não perdão meninas na minha meia lua tá? eu complemento aqui com um glitterzinho para ficar bem brilhosinha a minha meia lua ok? esse daqui é o reflexo da Ludurana deixa eu mostrar para vocês ó reflexo glitter reflexo da Ludurana eu amo essa marca muito boa ok? e tá finalizada a nossa décima unha aprendendo folhinha de carga dupla décima primeira unha vai ser uma borboleta feita a asinha dela no estilo da folhinha ok? eu espero que vocês tenham gostado aguardo vocês até a próxima aula meninas até lá tá? Obrigado.